Estamos de volta e agora eu vou conversar com a psicóloga Juliana, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Juliana. Bom dia. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Nós vamos falar sobre o adolescente, Juliana. É uma fase gostosa, mas uma fase que tem que ter uma grande atenção. E você tem uma experiência já há 12 anos também, lembrando, com dependentes químicos, não é isso? Isso. Então, assim, é importante a gente ressaltar essa sua experiência, até mesmo porque depois a gente vai chegar nessa questão hoje, que é preocupante aí para os pais, que é a questão das drogas. Mas começando a falar em adolescente, está normal aí esses adolescentes o tempo todo no celular, no computador, chega da escola e já fica lá ligado? O que é que a gente pode fazer para mudar isso? É, eu tenho recebido alguns pais nesse sentido porque realmente eles estão alternando, né? Eles ficam na TV, no YouTube, e aí saem, vão para o computador, do computador vão para o tablet ou para o celular. E o acesso a tudo está ali, né? Coisas boas, porque a internet te traz também muitas informações, né? Boas, mas também te traz muitas informações que não deveriam chegar para essas crianças e adolescentes, né? Sim, e essa alternância, né? Eles ficam do sofá, da TV para o computador, do computador para o tablet e para o celular. E muito tempo, que nem você falou. E isso não é nada bom? É, não é saudável, né? Você pode até ter isso, momentos, isso durante o dia, né? Posteriormente, a hora que chegar da escola. Mas, além disso, o adolescente ou a criança, ela também tem que ter espaços de convivência, seja dentro da família, como além disso, né? Que nem a gente tem falado de espaços de cultura, de esporte, né? De lazer, que sejam além desses espaços muito de passividade. Ou seja, você acha que é saudável, é adequado para que, no fato, essa criança ou adolescente faça, vamos supor, estuda no período da manhã e que à tarde ela tenha um outro compromisso? É, eu coloco assim, que tem que ter aquilo que a criança ou adolescente goste de fazer. Então, não adianta ela ter uma agenda semanal lotada de atividades se não estiver envolvendo o prazer de estar fazendo aquilo. Tem que gostar daqui. Tem que gostar. Então, seja um esporte, seja uma atividade ligada à cultura, como música, um instrumento, né? A criança tem que gostar de estar aqui. Bom, tem um leque de coisas, né? É só descobrir o que a criança gosta, mas, assim, de uma certa forma, não deixar esse tempo todo ocioso. Porque os pais hoje trabalham, né? Pai, mãe trabalham de manhã, tarde e aí? Vai passar a tarde toda no computador, a tarde toda na internet? É, e é também, como você falou, descobre, ah, mas ele não gosta de nada. A criança ou adolescente está numa fase de experimentar. Ah, ele vai se encontrar, né? É, mas ele tem que ter a oportunidade de experimentar. Hoje a gente tem umas escolinhas variadas, geralmente, né? De várias modalidades no esporte. A gente tem acesso até a instrumentos através de projetos culturais nos municípios. Tem que ir buscar, né? Essas oportunidades, eu acredito. Eu poderia te perguntar quais são os perigos, né? Que corre esse adolescente ficar o tempo todo na internet, mas eu acredito que todo pai, toda mãe que esteja nos assistindo já sabe dos perigos da internet. Ou seja, tudo que você está ali aberto, né? Se o seu filho começar a entrar coisas que não são para a idade dele, já não está correto. Então, eu vou mudar a pergunta. Você, nessa experiência que trabalhou muito tempo com dependentes químicos, né? Essa questão da droga, o que você acha hoje? Qual a conduta dos pais, né? O que deve ser feito para você impedir que um filho seu caia numa situação dessa? Esses espaços, como eu falei, de experimentação, de atividades, que seja através do esporte, da música ou da cultura, ele possa experimentar, isso já é uma situação de prevenção. Já é uma ajuda. Já é uma ajuda. Porque está ocupando o tempo com uma coisa bacana, uma coisa legal que vai acrescentar. E que é muito subjetivo, né? Que é muito pessoal de cada um. Então, isso ajuda muito. Outra coisa é os pais estarem atentos a essas mudanças de atitude, né? Então, essa fase aí de pré-adolescência ou mesmo adolescência, o adolescente, ele está passando por uma transformação física, né? Está tudo mudando, né? Tudo mudando. E ele também está se estranhando, né? Então, ele está querendo, com sede de conhecer, com sede de buscar pessoas que tenham a mesma afinidade, né? Então, isso eu acho que faz o adolescente também se desligando dessa família que ele quer realmente se afastar, se acha diferente, né? Por um período. Então, ele não consegue se identificar muito com as ideias dessa família, né? Desses pais, dessas pessoas. Então... Até aí está tudo dentro da normalidade. É, é. A adolescência é isso. É um período muito de buscar fora aquilo que dentro de casa está muito diferente. As ideias não batem, né? E aí está o perigo do que ele vai buscar lá fora, né? Sim. Mas os pais têm que estar atentos, não achar que isso é o fim do mundo, né? Isso é normal acontecer. Mas é estar atento, como eu falei, como você mesmo colocou, né? Observando essas mudanças dele, observando as pessoas com quem ele tem se aproximado. Deixar ele buscar o novo lá fora, mas o novo dentro de um contexto que faça parte daquilo que é adequado para um adolescente, certo? É, as afinidades dele, né? Eu acho que isso é importante. Oportunizar espaços, né? Que sejam espaços saudáveis, que é aquilo que a gente vinha falando um pouco. Quando a gente fala dentro de casa é o lugar mais seguro, né? Mas hoje, dentro de casa, através dos jogos, através do acesso, então já... Já não está mais tão seguro, né? Então você começa a repensar. Peraí, onde que é, então? O espaço seguro? Ah, o meu filho está o dia todo dentro de casa, né? Tá, mas ele está sozinho o dia todo dentro de casa, só no computador e ninguém sabe nem o que é que ele está vendo. Isso é um perigo? Sim, sim. Eu coloco assim... Ah, mas é adequado aquele... A gente tem hoje muitos youtubers, né? Muitos vídeos, né? É adequado para a idade? Pode até ser, mas às vezes eles têm um tipo de brincadeira, às vezes é um palavrão, né? Que a gente pode dizer para uma criança, às vezes, que tem 7, 8 anos, será que é adequado aquilo ali para aquela idade, né? Então, começa desde muito pequeno, eles reproduzirem coisas que eles estão vendo. Só para a gente lapidar rapidinho aqui, o problema, o episódio da baleia azul, o perigo que aconteceu nisso, aquele jogo, né? Não era questão de drogas, mas as pessoas estavam se suicidando. E estavam dentro de casa jogando. Dentro de casa. Então, olha o perigo hoje, né? Com a internet o tempo todo. Então, é esse tipo de atenção que os pais precisam começar a observar, né? E como você disse, né? Por mais que os pais conversem, que é importante conversar com o adolescente, explicar tudo, tem que acompanhar. Tem que procurar ver onde está, com quem está, o que está fazendo, sempre, né? Sim. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigada, você. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí não, porque é rapidinho.